Olá, bom dia, pessoal! Durante as minhas exposições e também nas redes sociais, as pessoas costumam me perguntar Luciano, mas como você faz suas maquetes? Então decidi preparar esse vídeo e explicar as etapas de construção de uma maquete. Vamos lá, então. Primeiro passo, a pesquisa. Eu colecto todas as informações sobre o monumento em questão, plantas, cortes e etc, nos livros e na literatura especializada sobre a arquitetura gótica. Com todas essas informações, eu transformo as dimensões reais do monumento na escala de 1 para 200, a escala com a qual eu trabalho. Aqui, por exemplo, as plantas da Catedral de Viena, na Áustria. Segundo passo, eu desenho todos os elementos no papel cartão, eu os corto e depois eu faço a montagem da maquete. Terceiro passo, a decoração. Eu utilizo palitos de dente, palitos de fósforo e palitos de churrasquinho para representar todos os elementos decorativos da arquitetura gótica. Gabletes, pináculos, estátuas, gárgulas e etc. Quarto passo, a pintura. Eu uso a tinta acrílica, que é uma tinta muito fácil de ser encontrada no mercado. Ela cria uma camada que ajuda a proteger e consolidar a maquete. E o último passo, que é o preparo da base e dos personagens da mesma escala da maquete, nesse caso, na escala de 1 para 200. Bonjour tout le monde. Durant mes expositions et aussi sur les réseaux sociaux, les gens me demandent assez souvent, Luciano, mais comment tu fais tes maquettes? Alors, j'ai décidé de préparer cette vidéo et expliquer les étapes de construction d'une maquette. Allons-y. Premier pas, la recherche. Je collecte toutes les informations sur le monument en question, plans, coupes, etc., dans mes livres et dans la littérature spécialisée sur l'architecture gothique. Avec toutes ces informations, je transforme les dimensions réelles du monument à l'échelle de 1,2 centièmes, à l'échelle dont j'avais choisi de travailler. Ici, par exemple, vous avez les plans de la cathédrale de Vienne en Autriche à l'échelle de 1,2 centièmes. Deuxième pas, je dessine tous ces éléments sur le carton, je les découpe et ensuite, je fais le montage de la maquette. Troisième pas, la décoration. J'utilise des cure-dents, des brochettes et des allumettes pour représenter tous les éléments décoratifs de l'architecture gothique. Gables, pinacles, statues, gargouilles, etc. Quatrième pas, la peinture. J'utilise de la peinture acrylique. C'est une peinture très facile à trouver sur le marché. Elle crée une sorte de couche qui aide à protéger et à consolider la maquette. Et le dernier pas, la préparation du socle et aussi des personnages à la même échelle de la maquette, dans ce cas, à l'échelle de 1,2 centièmes. Hello, everyone. During my exhibitions and on social networks as well, people often ask me, how do you make your models? So, I decided to prepare this video and explain the steps of building of a model. First step, the research. I collect all the informations about the monument in question, plans, sections, etc. Here, for example, the plans of the cathedral of Vienna in Austria. I found all these informations on the books about gothic architecture. With all these informations, I translate the real dimensions of the monument to the scale 1,200, the scale of which I had chosen to work. Second step, I draw all the elements on the cardboard. I cut them, and then I assemble all parts of the model. Third step, the decoration. I use toothpicks, skewers, and matches to depict all decorative elements of gothic architecture. Gables, pinnacles, statues, gargoyles, and etc. Third step, the painting. I use acrylic paint. It is very easy to find it in the market and it creates a kind of layer which helps to protect and consolidate the model. And the last step is to prepare the base and the figures in the same scale of the model, 1,200. Thank you. of the cover. Obrigado.